Chegou a hora do desafio! Pessoal, a gente tem 19 ovos pra não dar empate. Ó, sobrou 5. Nós vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3! Achei, achei, achei! Foi! Vai, vai. Vamos ver, galera, quem conseguiu mais. Essa vista aqui. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pia Sartre e eu estou aqui com a minha irmã, Helena. Oi, gente! Olá, pessoal! Estou aqui com a minha mãe. E, pessoal, hoje eu vou contar pra vocês a cidade que nós estamos por causa que a gente se escondeu do Zap. E a cidade que nós estamos é Gramado. A gente está aqui porque a gente está se escondendo do Zap, porque a gente não quer mais ver a cara dele. Entendeu? Estamos aqui, então, em Gramado. Aqui estamos no portal de entrada, ó. Meu pai está gravando também, gente. É, galera, estou aqui gravando. Sim. E aqui o Zap não vai chegar. Não vai, de jeito nenhum. Galera, não reparem o barulho porque, né, é bem movimentado. É, Helena? Olha pra galera. Eu aposto... A Helena está segurando o ovo aqui, ó. Gigante. É. Eu aposto que o Zap não vai pegar nós. Verdade. Então, vamos mostrar tudo, onde nós estamos, o apartamento inteiro. Bora. A cidade, beleza? Sim. Bora. Uhul. Uhul. Música Pessoal, o primeiro lugar de chegada em Gramado é o Lago Negro É um lugar muito bonito, tem o pedalinho, a gente anda na água Vamos tentar ir até lá Porque olha aqui ó, a cidade está muito movimentada Pessoal, hoje irei mostrar para vocês o apartamento que nós estamos ficando aqui em Gramado na Serra Caúcha Beleza? Mas antes de eu mostrar para vocês o apartamento que nós estamos ficando Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho nas notificações Para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, ok? Então, bora para o vídeo Música Ah pessoal, vocês já estão aí? Que legal Aqui na porta de entrada a gente já dá de cara com a sala Aqui está minha mãe, a Helena, aqui também tem a televisão Aqui também tem a mesa, computador, iPad Uma sala normal, algumas decorações O computador está aqui porque a gente improvisou Sim, para editar os vídeos, as coisas Aí temos uma planta aqui É Decoração, tem um quadro Essa parede aqui é legal, né? Verdade E vamos agora para a cozinha Cozinha Aqui a cozinha é o lugar que a minha mãe mais fica A Morena vem fazer os lunches, comer as coisas Isto Fogão, micro-ondas, pia, geladeira Também tem aqui a churrasqueira, né? Tem que fazer algumas carnes, algumas coisas, né? É Geladeira também Uma coisa aqui também Aqui também é a lavanderia Isso, lavanderia Bem perto da cozinha, né? Gavetas, algumas coisas Uma cozinha normal também Agora eu iria mostrar para vocês o corredor lá Olha, tem esse espelho aqui antes Ah, é verdade Oi Oi gente Corredor para os quartos Sim Vamos começar com esse quarto aqui, ó Esse quarto aqui é o quarto dos meus pais Né, pai? Isso Você dorme aqui, minha mãe também Deixa eu fazer uma volta aqui Televisão normal, cortina Cama Quadro, ventilador Roupeiro Quartinho bacana Bacana Tem os nossos ursinhos aí, né? Isso E agora eu irei mostrar para vocês Esse quarto aqui, ó Que é o nosso quarto Que é bem maior, ó Já tem uma vista ali, ó, gente É, vamos ver a vista Ó Depois eu vou mostrar lá fora Que é muito bonito Aqui também tem a minha cama E a da Helena Isso Tem que ter uma decoração Muito legal Ventilador E esse banheiro aqui, gente, ó Esse banheiro aqui é o nosso Muito grande também Tem um espelho, né? Para ela fazer as maquiagens dela As coisas Aqui já está as maquiagens O negócio ali para tomar banho Box Então é isso É um apartamento bacana É Não é gigantesco Mas é confortável Ah, vamos mostrar a vista Aqui, ó E a melhor coisa, né, Pedro? É aconchegante, né? Aconchegante E a melhor coisa É que o zap não está aqui É E olha essa vista, gente Mostrando todas as flores Árvores Vamos lá fora mostrar para a galera? Bora Foi Pessoal, agora estamos na parte de fora do condomínio Ali está minha mãezinha Então, bora Olha, aqui tem algumas flores Muito bonito Não sei o nome das flores É bonito, né? Olha só Muito Bem vermelhinha Tem isso aqui também, né? Umas arvorezinhas, aquelas que a gente forma Aham E aqui, gente, ó Aqui é tipo uma pracinha, ó Um banco para você sentar Muito bonito também, gente Muito bonito, né, Pedro? Aham Por isso que se chama gramado, né? Porque só tem flor, grama E aqui, gente É a parte mais bonita do apartamento Olha isso Aqui é um lugarzinho, ó Tem um laguinho, ó E lá tem peixe, gente Tem? Aham Não sei se você consegue ver Mas tem uns peixes ali A gente não está conseguindo ver agora Deve ter um lugar Não estou conseguindo ver peixe, mas tem Olha lá, ó, gente Está vendo, ó? Lá um laranja Lá na frente, lá, ó Muito bonito, né, gente? Bonito Tem mais um banquinho Para alguém Para alguma coisa sentar Isso Vamos mostrar Aquela vista lá Que é linda Bora, bora A melhor vista Vai lá Vai indo lá Que eu vou filmando Tá Pessoal O melhor de tudo É Essa vista aqui Galera Essa vista É maravilhosa E a gente está aqui, né, Peru? Em Gramado Sim Praticamente no centro de Gramado É Olha que bonito o lugar Muito verde Ar puro Pessoal, olha aqui, gente Vocês conseguem ver lá no fundão, lá, ó Vamos ver se eu consigo filmar Lá no fundão, ó Lá, uma montanha lá Tem uma casinha lá embaixo, lá Estou vendo Então é isso E agora, Piero Vamos lá para o apartamento Que a gente vai fazer um desafio Sim Tá? Bora Bora Pessoal Chegou a hora do desafio Sim Galera Nós vamos fazer Uma caça aos ovos de chocolate Sim Porque É Páscoa É 17 de abril E já vamos desejar para a galera Um Feliz Páscoa Feliz Páscoa para vocês, galera Tamo junto Feliz Páscoa, gente Feliz Páscoa Uhul Sim Lembrando que é a data que Jesus ressuscitou 17 de abril Então, é isso Pessoal Só que para esse desafio O Piero espertinho e a Helena espertinha Não poderão ver Onde nós vamos esconder os ovos E quem pegar mais ovos Vai ganhar um presente surpresa Muito especial Que eu sei que vocês dois querem muito Só que vai dar sorte, né? Sim Então, podem se dirigir ao quarto Mãe, você acha o quarto um ou dois? Ah, o outro mais escondidinho, né? Esse? Esse aqui Isso Ah, tá, esse, esse Isso Deixa eu ver aqui Eles são muito espertos Deixa eu pegar a chave Vocês vão ficar trancadinhos só um pouquinho, tá? Tá Que a gente vai esconder os ovos Galera, deixa eu trancar aqui, galera Mãe, ajuda aqui, mãe Ajuda, eu não consigo trancar com a mamãe Pronto 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 Trancado Trancado Galera, agora a gente vai esconder os ovos A gente comprou aqui em Gramado Esses mini ovos aqui, ó Olha, gente, olha Muito legal Cada pacotinho vem cinco Vamos abrir? Vamos Pessoal, a gente tem dezenove ovos Pra não dar empate Olha aqui os ovinhos Vamos começar escondendo aqui na cozinha? Isso, vamos Não pode falar o local que o Pierre é muito esperto Muito esperto E a Helena também Onde você vai colocar o primeiro? Eu tô pensando, eu tô pensando assim, ó Tipo, que tal um aqui, ó Vem no cantinho Isso Porque eles vão abrir e Isso Gente, tem essa cozinha Ah, sei lá Aqui, ó Boa, boa, boa Dentro do microondas Ai, a pessoa Ai Ai, o barulho dele não pode ouvir, ó Eu ia subir, ele não vim Vamos lá Meu Deus do céu Olha aqui, isso Ah, ele não vai conseguir subir aí, né? Ai, é verdade É muito alto pra isso, gente E agora? Vamos pra sala Gente, agora é a vez do Roger Ele esconder Pessoal, eu vou esconder aqui na sala Vem cá, vem cá Isso aqui abre Verdade Vamos aqui Eles nunca vão achar aí, amor Vamos aqui Aqui, ó Aqui Meu Deus Também nunca Ah, não, não Força muito também, né? Vai ficar difícil Ah, vamos colocar um passo Ah, é bem facinho Aqui Aqui, é dentro, ó Ah, não Os lugares estão muito difíceis Será? Claro Aí é focinho Ah, o barulho entregou Não, mas eu não sei Vamos agora pro quarto Pro quarto Ah, o barulho entregou Ah, o barulho entregou Pessoal, sobrou sim Pessoal, sobrou sim Nós vamos colocar aqui Nós vamos colocar aqui, ó Um despacho Ali já tem três E vamos colocar aqui, ó Fácil, fácil, fácil Fácil Bora chamar eles? Bora Ah, eles vão pegar com essa sacola aqui, ó Tcharam Floribau Atenção Deixa eu tirar meu tênis Pra não dar barulho Piero Tcharam Piero e Helena Oi Estão preparados? Sim Ó, uma sacola pra você Tá, legal Não deu tempo da gente comprar a cestinha É Tá E vamos começar pela sala Espera 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 aí Um pouquinho Atenção Eu sei que vocês estão ansiosos Calma Calma Um, dois, três Achei, achei, achei Eu tô no... Achei Vai Helena, corre Helena Achei Ela me achou Achei Mais um Acho mais um também Meu Deus Espera, espera, espera Não, que pelo Por enquanto na sala Tá Por enquanto na sala Já pegam todos, eu acho Tá quente Tá quente Cuidado, cuidado Tá quente, tá quente Tá frio Frio, frio é longe Frio é longe Tá quente Tá frio Piero tá frio Helena tá quente Achei, dois Agora coloca tudo na sacola Isso Guarde a sacola Aí na sala já acabou Já tô com quase na sacola Vamos ver Será que eu tenho mais que a Helena? Tá Espera um pouquinho Aqui na sala parou Tá Vamos contar quantos conseguiram Tá, beleza Primeiro o Piero Na sala tem um guardado Estou fio ainda Espera, um O Piero tem seis Três, quatro, cinco, seis Seis, Helena Um Dois Três, quatro Quatro Cinco Cinco Não, cinco 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 Tá Eu só tenho cinco Boa, eu sou muito sortudo Tem mais um ainda Mãe, tem mais um Tem mais um escondido Tem mais um escondido Tem mais um Tá frio Tá frio o Piero Tá frio, Helena Piero tá quente Tá quente o Piero Tá quente o Piero Sete O Piero muito sortudo Tá Na sala encerrou Na sala encerrou Tá Vamos pra cozinha agora Beleza Três, dois, um Espera aí, espera aí Vira os dois pra cá Tá Foi Vai, vai Deixa eu só facilitar Já que ela quer vir aqui Pra abrir Achei Não tem nada Não tem nada Vamos, gente Vamos Ok Vamos, gente Vamos Eles não sabem nem abrir o armário Eles não sabem nem abrir os armários O quê? Onde que abre? Tá frio Tá quente Tá quente Não, Piero, Piero, Piero Piero Tu pegou a dela, Piero Ela achou Não, Piero, não vale, Piero Não vale isso Vai, vai Vai quebrou todas as coisas Meu Deus Tá frio 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 Tá quente Tá quente Tá quente Eu tô frio Tu tá frio Tá frio A Helena esfriou Esfriou, esfriou, esfriou Tá quente A Helena tá esquentando Tá esquentando A Helena está quente Tá quente Tá frio, Helena Tá frio, Helena Tá frio, tá frio Tá frio Tá quente Tá quente, Helena Tá quente, Helena Tá quente Tá quente Eu tô muito quente A Helena, tá quente Tá quente Achei Achou Quente tá perto Frio tá longe Tá, na cozinha já acabou Pera aí Agora Vamos para o quarto Pera aí, com calma Um, pera aí Virem os dois de frente aqui, fica um ladinho do outro Vira aqui, Pêro Um, dois, três Valendo Pêro já achou um Tá frio, tá frio Tá quente Aí, achou Tá frio, esfriou, esfriou Tá quente, tá quente Tá quente, tá quente, tá quente Tá quente Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente Tá muito quente, tá quente Acabou? Mãe, eu acho que acabou aqui, né? Não, tem mais Ah, tá quente Tá quente Pera muito sortudo Eu peguei dois, velho Beleza Agora Tá faltando só mais o corredor Corredor? Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Foi Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente, tá quente Não, achei Eu achei Pera aí, ele não abriu, pera Pera Vamos, gente, não Vai Gente, pra cá tem mais ainda Sério? Aonde, mãe? Achei, achei, achei Ah, velho Boa Eu acho que encerrou Eu acho que encerrou Vamos contar Vamos, gente, aqui, ó Na mesinha aqui Espera aí Pera aí Deixa eu parar aqui Atenção Deu o tempo? Vamos para a contagem Pode começar com meus? O pira aqui, ele é mal Tá Tá Pera aí Vamos colocando tudo primeiro A mãe vai contando Tá Tá, esses são só os meus Galera Não, eu não consegui mais nada Vamos ver, galera Quem conseguiu mais Oito Nove Dez Ai, ai, ai Doze Ah, não Doze O Piero, onze Quantos, Piero? O Piero, onze E tu, William? Pera aí Doze Ué? Então a gente comprou mais ovos, Mui Não Eu falei dezenove ovos Eu achei que tinha dezenove Cada pacotinho tinha cinco Então Onze, Piero Daí o Piero comeu um ontem Então ficou vinte e quatro Opa Tá, pera aí Então, daí Quanto sua mãe tem? Tá Pelo onze, Piero tem onze Piero tem onze Vamos ver Três Eu comi um ontem Quatro Eu comi um ontem Quatro Seis Oito Dez Onze, doze Meu Deus A Helena ganhou por um Pois eu tinha comido um ontem Ficou doze, empatado Não Ô, Piero O que tu comeu não vai Tu não achou Vale É o filho, já era Ah, mas valeu, P P Deixa eu ficar triste Quem sabe nos dá um prêmio de consolação Não, não, não Não, não Não, não É o seguinte O prêmio vai ser pros dois, então Tá, tá, tá Os dois? Vamos lá comprar? Bora Bora se arrumar E vamos lá Bora Caraca, amor Que show Não, mano, a Helena é muito sortuda A Helena é muito Não pode Não pode Não, mas o teu vai ser mais especial Não, gente Vai ser o mesmo É, amor Eu que ganhei Eu que ganhei Ah, vai mesmo Ah, é Páscoa, gente É, vai Páscoa Tá Vai dar recado que eu ganhei Tá, pode ser ganhado Vai ser também Vou levantar o braço da campeã aqui A campeã, Helena A campeã Uhul Campeã, campeã, campeã Campeã Meninas poderosas Uhul Show, Helena Vamos lá Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto